Bom dia, meus amores, olha aí, hoje a merendinha de Elisa, a minha mãe é mais bela, o ovinho frito aí, olha aí, o ovinho fazer farofinha pra nós, farinhazinha de pulpa, meus amores, vocês gostam, vocês sabem que querem. Olha aí, meus amores, o ovo pronto, agora eu vou acrescentar farinha de pulpa aí pra comer, olha aí, meus amores, a farinha de pulpa daqui, olha aí, a farinha de pulpa daqui, tocantinhos, a farofinha de ovinho com farinha de pulpa, olha aí, meus amores, tá bem de farofinha, farinha de pulpa, o ovo.